O Cruzeiro de Batalha Zarpou! Aqui, no Mar Turbo, esses Bladers entrarão com força total em cada batalha, com apenas uma coisa em mente. Provar quem é o melhor. Para o Turbo e além! Essa é a Academia do Raging Bulls! Ah, cara, o Fubuki veio mesmo pro topo do mundo! O Cruzeiro de Batalha Zarpou! E tivemos a oportunidade de ver o Fubuki depois de um bom tempo! Em suas posições, valendo! Olha só o Fubuki! O Fubuki virou aluno do lendário Blader Shu Kurenai! Ele tava cheio de confiança e tinha até uma surpresa guardada pra gente! E pra deixar as coisas ainda mais emocionantes, nosso último Blader finalmente embarcou! A super novidade do Raging Bulls, Fubuki Sumie! Ele deixou todo mundo de queixo caído quando embarcou no Cruzador Bay! Leif Riu! Erra! Destrua todos! Você vai cair? Espera pra ver! Não! Sou eu que vai derrotar o Fênix! Mas como? O Fii conseguiu derrotar a Min e o Fubuki no todos contra todos! Mas agora é que começa o verdadeiro ditafio! Eu vou dar a bota por cima e vencer todos eles! O Fii conseguiu derrotar a Min e o Fubuki Sumie! Ouça o mundo clamando por um herói Encare o jogo, gire o bem e vá pra luta Não desista, vá com tudo pra batalha Bay, play, play, first, turbo Pronto para a vitória Eclodindo tudo em sua frente A liderança é do guerreiro Bay, play, first, turbo Corrida com a energia Os Bladers sobreviverão Faça parte dessa missão Bay, play, first, turbo Cooperação! Batalha de duplas! Bom dia, Bladers! Espero que tenham dormido bem O próximo desafio vai ser mais uma batalha de duplas Ah, nem vem! De novo! Dessa vez eu não vou perder! Não esquece que você não vai entrar nessa sozinho Não dá pra ganhar uma batalha de duplas Se não trabalhar em equipe Mas antes tem que saber quem vai ser seu parceiro Eu vou vencer, não importa com quem! Então vamos lá! Agora eu vou anunciar as duplas para as batalhas Primeiro nós temos Aigra Cabane com Fubuki Sumie Da hora! Eu tô com o Fubuki E os próximos são Suor Quente com Lanjiro Kiyama Eu vou com esse cara Xavier Boker e Tayo Raskin Eu caí com você de novo Por último, mas não menos importante Lava Vanô com Raia de gol Quanto ao fim Como ele foi vencedor do Todos contra Todos Ele foca e passa direto para o próximo desafio Aí! Então tamo junto nessa! E o primeiro confronto será Xavier e Kayo vs... Suoi Ranjiro! A segunda batalha será Aiger e Fubuki contra Laban e Raidinho Que lindo pareamento! Esse desafio também terá o sistema de abatimento Vamos tirar uma estrela B de cada membro das duplas perdedoras Então se você tem poucas estrelas É melhor se esforçar! Ela tá falando de mim? Se ninguém tem perguntas Comecem a treinar perguntas por cem! Ih, Capita! Foi mesmo fazer dupla com o Suor? Por que tá me perguntando como se eu tivesse escolha? Só mandar e a gente dá um jeito no cara Não, suave O cara é um mala sem alça Mas se quisermos ganhar essa batalha Vamos ter que combinar nossas forças Agora, vamos nessa! Legal! Vamos provar que somos a dupla mais forte que existe! Claro! O que foi? Você não parece empolgado com a nossa dupla? Não, não é isso Eu só tô pensando em quanto eu quero me vingar do Fi Por ter me derrotado no Todos Contra Todos Da próxima vez, eu quero arrancar uma das estrelas dele É uma honra e um privilégio ser seu parceiro duas vezes, Vossa Alteza Fique sabendo que eu não confio nada em você Você tem uma aura perturbadora Mesmo assim, vencemos da última vez, não? Diria que resultados como aquele mais do que provam que formamos uma ótima dupla Ah, por favor, nem pensar Mas eu devo admitir que a sorte parece favorecer você Afinal, já é a segunda vez que me tem como parceiro É um prazer servi-lo, meu príncipezinho Vamos Logo atrás de você É melhor ficar atento Outra figura surgirá das sombras Ah, oi, é você Não temos muito tempo, precisamos treinar já Vem cá, dá uma olhada nisso primeiro Uma das suas previsões? Ela diz, fique atento E outra figura surgirá das sombras O que está tentando dizer? Provavelmente significa que um novo adversário chegará em breve Ou talvez esteja dizendo que seu plano é se virar contra mim Eu vou ser o seu fiel aliado até o fim Tenha fé em mim em vez dessas previsões Minhas previsões confirmaram Você realmente é um aliado Por que a história está se repetindo? Eu já acertei as contas com o Fubuki A flor dele nunca mais irá desabrochar Tranquilo aí, cara O que me diz da gente dar uma treinadinha? Vai ser uma batalha de duplas Para vencer, nós vamos ter que treinar Não há necessidade disso O que foi? São o Xavier e o Caio Eu posso derrotar tanto o X-Kelius Quanto o Kerbeu sem ajuda Se você não atrapalhar Como é que é? Encerramos por aqui Não pode encerrar a conversa quando bem entender Não pretendo prolongar essa conversa com você Mas se quiser ficar aqui de cara feia Sinta-se à vontade Inacreditável Ele trata o Capita como se fosse uma praga inútil Relaxa um pouco aí Por enquanto temos que segurar a onda e lidar com isso É irritante, mas é uma batalha de duplas Eu preciso que ele entre na arena dando 100% de si Senão a gente não vai conseguir ganhar Deixa isso comigo, Tobisuke Eu vou dar um jeito do Suomu dar essa atitude Consegue fazer isso? É um pouco complicado, mas farei o possível Duvido que isso vai acabar bem Olá, Suo Eu ainda penso naquele dia Sabe, no dia em que você chegou com tudo na Gangue Bey Selvagem O que o membro do clube de Bey faz no nosso QG? Você se lembra? Foi eu quem determinou a sua vitória Que dia especial Declaro vitória por eclosão Suo Genji é o vencedor Meu coração ficou super acelerado Alguém já te falou que você é muito forte? Eu fiquei pensando nisso outro dia Só saiba que eu vou torcer por você Boa sorte Dê o seu melhor na arena Não se preocupe Eu vou vencer a batalha de duplas Independente de quem seja o meu parceiro Se importa se eu pedir um favor em troca? Um favor? Claro Eu quero que fique longe de mim Não precisava ser tão grosso por causa disso Fala sério, cara Vitória por eclosão Você ficou bem mais forte Bom trabalho Eu digo o mesmo Mesmo assim, ainda não descobriu o poder dentro de você Eu vi em primeira mão, durante o Todos contra Todos O Aquilo estava cintilante Sério? É Isso quer dizer que você estava ressoando com ele, não é isso? Eu ressoei? Nunca ouviu falar nisso? Bom, agora que você falou O Fi mencionou a mesma coisa Foi o que eu pensei Que coisa é essa de ressonância? Ah, sem mistério Fala logo! De acordo com o que o Shumi falou A ressonância faz um Bey usar o máximo do potencial Deixando ele super poderoso durante o processo Uau! Isso é sério? E pelo que eu pude ver naquele dia Eu acho que você tem esse poder Ressonância, né? Isso aqui é bacana, mas não seria melhor a gente pensar em algum tipo de estratégia? Eu vou me concentrar no Iger E eu faço o quê? Comece a partida cuidando do Fubuki Depois que eu derrotar o Iger, eu te ajudo Juntos vamos vencer essa batalha Você fala isso agora, mas com certeza vou detonar o Fubuki antes mesmo de você lançar Então acho que no fim sou eu que vou te ajudar Não Fique fora disso Ninguém vai interferir no meu duelo contra o Iger Eu vou derrotá-lo Sozinho Você é mais convencido do que eu pensava Sabre triplo! Que medíocre Não vai me dizer que essa é a sua força máxima? Seu poder é demais para mim, meu príncipe Agradecido Mas agora diga algo que eu não saiba Porém confesso que ainda hei de revelar meu verdadeiro poder Durante a batalha de duplas eu vou exibir minha técnica especial e hipnotizar a todos Você se refere ao Tetra Sabre? É claro que não! Embora seja forte, o Tetra Sabre é apenas uma técnica a mais O Exkelius ainda percorre o caminho da evolução Você deveria ficar ansioso para ver o resultado final Seria possível o senhor me mostrar sua técnica suprema agora? Vejam só, alguém está impaciente A ansiedade é tão grande assim? Eu imploro Se realmente tem uma técnica que supera o Tetra Sabre Permita que o Kerbeu seja o oponente a testá-la Se é isso que deseja O que seria isso? Um pouco de poder adicional Aonde ele quer chegar com isso? Vamos lá! Ah! Aí está a minha técnica nova Eu a batizei de Penta Sabre Apenas um golpe reduz qualquer bem a migalhas É perfeito? Penta Sabre É De fato é incrível Atenção, fãs do bem ao redor do mundo Espero que estejam prontos para mais um momento bem litrizante Com esses confrontos emocionantes Já vimos nossos Blenders se enfrentando em várias batalhas Mas hoje eles vão mergulhar no desafio supremo Enquanto a gente traz a arena pra cá Eu lembro a todos os Blenders para entrarem lá e se entregarem ao máximo Vão por mim Vocês não vão tirar os olhos da tela Fiquem ligados Que vem mais por aí Nossa, olha só aquilo O Fubuki vai pra batalha com o Iger Mostrem do que são capazes Fala sério O Capita vai com o Suo Será que vai rolar? Ele vai ficar bem com certeza Vai começar a diversão A primeira partida vai ser um confronto entre a dupla Xavier e Kyle Contra Ranjiro e Suo Faz eles sofrerem, Capita Independente de qualquer coisa, acaba com o Suo Do que você tá falando? O Suo tá do nosso lado, esqueceu? Pra mim ele ainda é inimigo Fala sério, quem ele pensa que é? Mano, o que você acha que é aquilo? É, realmente Parece que ele vai aumentar a potência do Exkelius E se for o caso Vou desafiá-lo com isso Batalha de dupla Prontos? Preparar! Três Dois Um Let it Real Vamos mostrar pra esses caras como somos incríveis Sufão Octavon O Kerbeus levou um chega pra lá Depois que o Ranjiro lançou o Tupão Octavon poderoso Isso foi demais, o Capita comanda Salamander Que? Você vai começar com esse modo? Afaste-se, você tá atrapalhando Que vacilo! Por que você tá fazendo isso? Isso não é ser parceiro de batalha Octavon acelera pra cima do trilho É, assim que se faz Mas você não aprende Ah, nem vim com essa Vai, Exkelius! Livre-se da obstrução! Capita, essa não! Isso é tudo culpa do Sufão! Por que aquele malão não pode jogar em equipe? Vou vencer essa partida sozinho! Agora o Salamander tá de olho no Kerbeus Hora do herói brilhar Faça sua manobra, Exkelius! O amor dos meus filhinhos! O Exkelius partiu pra cima e tá acelerando de volta pra chapa esquerdar de novo Hashtag foi pelos ares! Salamander! Salamander! Ah! Exkelius acabe com ele! Destrua-o com a chuva da espada de fogo! Contra-ataque essa técnica poeril com o pedaço abre! E o Salamander eclodiu! Os vencedores da batalha de dupla são Xavier, Volker e Kyle Rakim! Que demonstração maravilhosa do Pentasabre do Precurex, Exkelius! O poder dele é destrutivo! Pentasabre? Enormidade mesmo! Quando aquele baita perfeitamente alinhado, o poder dele é incomparável! Sei que ainda estão pirados com a primeira batalha, mas tem muita ação vindo! E agora, preparem-se! No próximo confronto teremos as duplas Iger e Fubuki contra Laban e Hai-Din! Eu te desafio, Iger! Beleza, cai dentro! Ei, não se esquece de se concentrar! Passada de dupla! Tá pronto, Fubuki? Como nunca! Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it win! Beleza! Acaba com eles, Aquiles! Mantenha-se firme, Hércules! Uau! Aquiles e Hércules estão a fim de briga! Enquanto isso, Forneus e Leobard estão circulando um ao outro como predadores famintos! Olha só o Fubuki e o Laban! Estão só se estudando! Ataque do Arqueiro, agora! Agora é minha vez! Chicote em vez! Ataque do Arqueiro, cuidado! Ataque do Arqueiro, no meio! Bordida, você perante! O Aquiles está na Cota Bamba e eu sinto o cheiro de confusão! O Leobard partiu pra cima da presa com ataques sinistros! Arqueiro no meio! Bordida, você perante! Entra lá, Forneus! Os vencedores da batalha de duplação, Arqueiro, Kabane e Fubuki Sumie! Inacreditável! Que final dramático para uma partida extraordinária! Além de eclodir os adversários, ele ainda levou o Aquiles junto como efeito colateral! O Fubuki está incrível, como sempre! Tá mesmo, eu até fiquei um pouco mal pelo Aiget! Precisava mesmo detonar o Aquiles com aquele ataque? Ei, a gente ganhou, não ganhou? A vitória foi dos dois! É, mas eu queria ter dado um golpe fatal! Exatamente como a sorte previu! Aquela outra figura realmente surgiu das sombras! Você apenas foi pego com a guarda aberta! Além disso, eu não boto muita fé em previsões! Você é a definição de teimoso! E com isso, as batalhas de duplas terminaram! Permitam-me anunciar quantas estrelas bem cada competidor tem! Fi tem quatro! Aigen, Xavier e Kaio têm três estrelas cada um! O Fubuki e Laban estão com duas estrelas! Aigen, Suo e Ranjiro estão na lanterna com uma estrela! Agora eu só tenho uma estrela! A coisa tá feia! Mesmo se estiver caindo na tabela, continue se esforçando! Foi uma ótima batalha hoje! Só se foi pra você! Eu só consegui vencer, porque eu tava com você do meu lado! Nossa, você mudou mesmo! Sabia disso? Eu não mudei tanto quanto você pensa! O meu desejo ainda é ser o Blader mais poderoso de todos! É simplesmente assim que eu sou! Fubuki! Eu só embarquei pra derrotar todos os outros Bladers do navio! E um dia, eu vou ser o Blader que vai derrotar o Valtjaoi! Eu desafiei o Fi por uma partida não oficial! Dessa vez, eu vou sair vencedor! E saca só isso! A próxima partida oficial vai ser o Impasse Mexicano! Um confronto épico atrás do outro! Quem vai sobrar inteiro no final? No próximo episódio de Beyblade Burst Turbo, Impasse Mexicano! 3, 2, 1... Let it rip!